Até março de 2021 montou com o produto X, de março a setembro com o Y, de setembro atual com o XY. Como que você vai fazer isso numa compra via pela internet? Porque são dados técnicos, são dados de que a informação está com a montadora do veículo, não está nem com o fabricante do produto. Às vezes está ali escrito na peça. Não, possivelmente não. Você vai ter que tirar a peça, contar os dentes e passar a beza também. Eu já errei também comprando autopeças pela internet. Eu tenho uma paixão por Jeep também e é incrível, né? O Jeep me dá mais trabalho que minhas filhas. Eu sei como é que é isso. Você sabe como é duro isso. Já teve um Jeep aqui. E quanto mais velho o Jeep, mais gostoso é e mais difícil é de se achar peça. Aquela verdade, a única verdade que eu tive com o Jeep até hoje é a frase máxima ali. O jipeiro só tem duas alegrias na vida. É verdade. Quando compra e quando vende. É verdade. Eu tive as duas. Eu também já tive várias vezes. Mas a gente volta a cometer o mesmo erro na primeira oportunidade. É isso mesmo. Eu tenho um adesivo, não nesse Jeep, no outro que eu tinha, que falava que a diferença entre adultos e crianças é o tamanho dos seus brinquedos, né? Exatamente. Então, hobby é uma coisa importante, porque a gente acaba depositando energia positiva e recebe em troca. No final, na última linha, depois que quebrou, que deu trabalho, vira uma lembrança boa, né? E eu acredito que hoje, para poder aguentar essa pressão, essa quantidade de informação, esse dinamismo que existe no mercado, é muito importante a pessoa ter um hobby, ter uma coisa que ela gosta de fazer, ter onde depositar um pouco de energia positiva e retirar energia positiva. Porque, senão, você enlouquece. Você ficar só buscando informação e tentando entender, quando você entendeu uma, a outra já veio mais nova, já se transformou. Então, tem que se apegar a alguma coisa que faz bem, né?